Muito boa noite, que prazer, que alegria imensa poder começar mais um ano aqui com vocês. Hoje dia 1º de janeiro de 2009. A flor do ano de 2008 sendo entregue agora para que nasça a flor de 2009. Bonito demais minha gente. E o poeta já dizia que foi muito sábio quem inventou essa história de dividir a vida, de fazer a gente ter essa sensação de que as coisas estão começando. Ontem, quando estava estourando todos aqueles fogos, eu estava sozinho lá na minha casa. Quando deu meia noite. Sozinho mesmo. Dona Ana ficou lá fazendo a festa dela com as amigas. Eu resolvi passar tranquilo. E quando começou aquela explosão, é engraçado, né? Mesmo que eu estivesse sozinho, que eu não tivesse ninguém nem pra desejar, nem um papagaio pra falar. Feliz ano novo. Mas eu me senti emocionado na hora. Engraçado isso, né? Você vindo assim, lá da varanda do meu apartamento, as explosões dos fogos em alguns lugares. E naquele momento, dentro do meu coração, eu pensava justamente isso. E o que me emocionava era aquilo. Olhar os fogos sendo acesos em lugares diversos e pensar que ali, do mesmo jeito como tinham fogos sendo acesos, existiam esperanças sendo renovadas também. Porque o que muda? Nada, né? Ontem foi ontem, hoje é hoje, amanhã será amanhã. Mas alguma coisa mudou, a gente ficou com essa história de que é um ano novo. E nós pegamos este gancho, então. Já que nós temos a oportunidade de virar a página do calendário e dizer que hoje é o dia primeiro de um novo ano, nós temos o direito também de dizer à nossa alma, ao nosso coração, seja nova. O que me fascina em Jesus, quando olho para os evangelhos, é justamente a capacidade que ele tinha de fazer o novo acontecer diante de realidades tão velhas. Quando ele fazia os antigos acreditarem na novidade. Você já falou, já pensou o tanto que é difícil fazer uma pessoa antiga acreditar em alguma novidade? É difícil, porque ela age, ela pensa a partir de uma estrutura passada, antiga. E colocar uma luz de novidade naquilo que é antigo é sempre um desafio. Porque a luz de novidade, ela não vem para desprezar o que é antigo, mas ela vem para cobrir ainda mais de sentido. Foi quando Jesus entrou na história. Não é que ele anulou a história da salvação que já tinha acontecido até aquele dia. Mas ele colocou uma nova luz sobre os antigos acontecimentos. Continua valendo a passagem pelo Mar Vermelho, a Terra Prometida, a palavra dos profetas. Mas por que que Jesus é o ponto alto da revelação de Deus na história? Porque ele é a luz definitiva, através da qual agora nós vamos ler os antigos acontecimentos. E a novidade que Jesus representa é justamente esta. A religião ganhou agora humanidade. Nós vamos ser humanos. E descobrir que sendo humanos nós poderemos ser divinos. Descobrir nessa beleza de virar páginas, de consertar erros, de fazer propostas. Alcançar metas. Você começar a colocar adiante. Hoje é o primeiro dia dessa vida. E Deus te olha assim. Isso é conversão, minha gente. É você se olhar a partir do hoje do tempo. Do hoje dessa história. Você não fica preocupado com o antigo. Com o que já passou. Não. Deus está me olhando hoje com olhos de presente. Isso é tão bonito. Por isso que Jesus enchia as pessoas de esperança. Por isso que as pessoas ficavam motivadas a serem diferentes. Porque elas aceitavam a luz de serem olhadas assim. Com atualidade. Eu já falei disso algumas vezes. Como é cansativo a gente ser visto de um jeito antigo. Quando a pessoa olha pra gente, parece que não está muito disposta a ver novidade. Mas como a gente se enche de esperança. Cada vez que nós somos iluminados por um olhar de novidade. O olhar amoroso é sempre assim. Ele enxerga a novidade por trás do antigo. A minha vida continua do mesmo jeito. A sua também. Só que tem um detalhe. Nós podemos acender uma luz nova hoje. Fazer propostas. Pra você mesmo. Antes de fazer propostas pra cumprir para os outros olharem, pra verem. Não. Pra você mesmo ficar feliz. Eu estava vendo ontem no programa de televisão. Uma mulher que emagreceu 140 quilos no ano passado. Em 2008. Ela estava com mais de 250 quilos. E ela já estava quase morta. O nome dela eu me recordo. Esqueci. Não. Vou lembrar. É um nome diferente. Aquela mulher. Ela estava movida pelo desejo de viver. Estava quase morta. Estava praticamente entregue ao poder da gordura. Porque você sabe. A gordura paralisa. Ela já não tinha mais disposição de se levantar. E ela decidiu que iria emagrecer. Me parece que foram 147 quilos para ser exato. Gente. É tão lindo quando você descobre numa pessoa. E ontem. Passando. Ela é emocionada. Vendo o vídeo antigo dela toda. Sem disposição. Sem mobilidade. E agora ela corre uma hora por dia. Imagina o que é isso. Uma pessoa que não saia da cama no início do ano. Ela terminou o ano correndo uma hora por dia. Isso é lindo demais, minha gente. Isso é lindo você descobrir numa pessoa. A capacidade de quebrar a estrutura do que é antigo. Mas aí pode ser que você não tenha nada para emagrecer. E que os seus pesos sejam outros. Pode ser que eu e que você e a gente venha descobrir. Que os excessos que nós precisamos deixar para fora. Julgar fora. São outros. Excessos aqui da nossa personalidade. Do nosso coração. Dos nossos ódios. Como faria bem para nós hoje. Julgar pela janela. Os ódios que nós alimentamos ao longo de 2008. Ser olhado com olhos de Jesus. Permitir que os olhos de Jesus atinjam você aí agora. E soprem nos seus ouvidos. Viva diferente a partir de hoje. Sou eu que lhe dou essa oportunidade. É Jesus que nos entrega essa possibilidade. É tão bonito, gente. A gente poder começar uma nova história. Reescrever um novo tempo. E o desafio é para nós. É para mim. É para você.